Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre, João Carlos Machado Filho. E lembrando você que nos assiste, o programa é o de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então, se você tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito, direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário, direito imobiliário, questões ligadas ao empreendedorismo, como abrir uma empresa, como começar um negócio, dúvidas sobre imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br ou pelo nosso WhatsApp 051-985-946-773. Não fique com dúvida, hein? E hoje vamos falar sobre direito previdenciário. E quem está conosco hoje é a especialista doutora Luciana Souza. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, já vamos começar, já estou com essa primeira pergunta, que é do telespectador Rafael. Sou aposentado por idade desde 2018, mas havia solicitado uma aposentadoria especial em 2013. Depois de anos de idas e vindas de todos os trâmites legais, ganhei o direito a especial. Gostaria de saber se os valores que tenho a receber é de 2013 a 2018, ou de 2013 a 2024? Doutora Luciana. Ah, essa é uma ótima pergunta, que inclusive já foi objeto de discussão na jurisprudência e já tem tese firmada no STJ, no tema 2018. Então, como é que funciona? Nós sabemos que a aposentadoria especial é um benefício que muitas vezes é demorado de conseguir. A maioria das pessoas precisa entrar na justiça, inclusive, para ter o seu tempo especial reconhecido e conseguir se aposentar. Então, como essa ação judicial pode levar alguns anos, o que acontece? Algumas pessoas, nesse meio tempo, acabam fechando a idade mínima para aposentadoria por idade, vão lá no INSS, solicitam a sua aposentadoria por idade e tem o benefício concedido. E, posteriormente, acaba sendo concedida a aposentadoria especial na justiça. Isso acontece bastante. Então, o que se faz nesses casos? O tema 2018 do STJ afirmou a seguinte tese, que o aposentado, que teve concedido um benefício judicial, depois de ter já concedido esse benefício administrativamente pelo INSS, ele vai poder optar por manter o pagamento do benefício mais vantajoso. Então, no caso dele, ele vai ver qual é o benefício mais vantajoso, se é a aposentadoria especial ou se é a aposentadoria por idade, vai poder manter aquele benefício e, ao mesmo tempo, ele vai poder receber os atrasados referentes àquele benefício que foi concedido judicialmente. Então, caso ele ganhe essa ação na justiça, se o juiz reconhecer que ele tinha direito desde lá de 2013, então ele vai poder receber todas essas parcelas vencidas desde 2013 e em diante. Uma dúvida, doutora. Nós vamos supor que ele ganhou a aposentadoria por idade nos últimos cinco anos. Certo. Como é que fica essa, ele vai receber duas aposentadorias nesse caso? A especial mais ou só uma diferença? Assim, se o benefício que ele recebeu for mais vantajoso, digamos que a aposentadoria por idade tenha um valor maior. Então, ele mantém a aposentadoria por idade, porém, ele recebe os atrasados de entre 2013 e 2018, que foi a data de concessão da aposentadoria por idade. Agora, se a aposentadoria especial tiver a renda mais vantajosa, então ele pode trocar, vai poder receber a aposentadoria especial e, além disso, também a diferença desses meses do valor do benefício que ele recebeu que foi menos vantajoso. Ou seja, ele vai receber todas as parcelas da aposentadoria especial, porém, descontando o que ele já havia recebido por ocasião da aposentadoria por idade. É importante, né, a pessoa que nos assiste, né, que às vezes tem um pedido negado pelo INSS, às vezes a pessoa, ah, negou, ficou triste e não faz mais nada, né. É importante procurar um advogado especialista porque muitas vezes tem condições de entrar na justiça, né, doutora? Perfeito. Tem muitos casos que se pode reverter judicialmente essa decisão administrativa do INSS. Então, é sempre importante, em caso de indeferimento de benefício, procurar um advogado da sua confiança para poder analisar o processo administrativo e toda a documentação. Muito bem. Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora Manuela. Ela fala o seguinte, meu filho tem 15 anos e já está preocupado com o futuro. Já quer começar a contribuir para a Previdência. Ele pode fazer isso, doutora Luciana? Bom, por enquanto ainda não. A idade mínima para começar a contribuir para a Previdência é 16 anos, né, salvo no caso de menor aprendiz. Então, se ele for menor aprendiz, aí sim tem contribuições que podem ser feitas a partir dos 14 anos. Mas, salvo essa exceção, então, nos outros casos, ele vai ter que esperar completar os 16 anos de idade para poder começar a contribuir para o INSS. Parabéns aí pelo filho da telespectadora Manuela, né. Mas, ele também pode fazer uma contribuição. Se caso ele não tenha, não seja menor aprendiz, ele pode fazer uma Previdência privada, por enquanto, né. Por enquanto, sim. Pode buscar uma Previdência privada, enquanto não puder entrar no INSS. Muito bem. Bom, temos a pergunta de um telespectador anônimo. Ele fala assim, gostaria de saber como funcionam as perícias do INSS? Elas demoram? Tem como contestar o resultado de uma perícia? Bom, as perícias do INSS não costumam demorar e sabe que hoje, inclusive, existe também uma previsão de deferimento de benefício por incapacidade sem a necessidade de perícia médica presencial. Então, o segurado, no momento em que ele fizer um pedido de benefício por incapacidade, no site do INSS ou pelo telefone 135, né, ele vai poder agendar para encaminhar a documentação. Então, tem que ter um atestado médico com CID, que informe exatamente qual é a doença que está impossibilitando ele de trabalhar e por qual período, a estimativa, né, de período que ele precisa se afastar do trabalho. Então, tendo essa documentação, por exemplo, se ele tiver o aplicativo meu INSS, pode enviar pelo aplicativo. O INSS vai analisar se aquela documentação é suficiente ou se será necessário agendar uma perícia médica. Então, aí, depois ele aguarda o resultado. Caso seja um resultado desfavorável, sim, existe a possibilidade de recorrer administrativamente, perante o próprio INSS, ou também existe a possibilidade de buscar a via judicial. Aí, ingressando com uma ação na justiça, o juiz vai determinar a marcação de uma perícia médica com um perito judicial. Ou seja, ele não é um perito vinculado a nenhuma das partes, nem ao segurado, nem ao INSS. É um perito isento e que vai fazer uma nova avaliação pericial e dar um laudo ao juiz. Aí, o juiz, com base nesse laudo e nas demais provas apresentadas no processo, vai proferir a sua decisão. Doutora Luciana, esse processo administrativo, a pessoa não precisa de um advogado. Mas um advogado pode ser bom nesse momento? Pode, pode auxiliar, não é obrigatório, né? Como tu bem falaste, na via administrativa, mas pode auxiliar a reunir toda a documentação necessária, também a redigir o recurso, né? Muitas vezes o segurado pode ter ali uma dificuldade de redigir o recurso, às vezes até de enviar pelo sistema do INSS. Então, é possível sim, né? Muitas pessoas preferem contratar um advogado para poder fazer essa parte. Até porque, às vezes, se o INSS negar, já tem uma estratégia ali de... depois do pedido negado, né? É, isso é uma coisa muito importante, né? Que toda a documentação esteja correta, porque se o pedido tiver sido feito errado, por exemplo, tem vezes que é necessário entrar com um novo pedido administrativo, com a documentação correta, para depois poder ingressar com a ação judicial. Bom, temos a pergunta aqui do telespectador Jailson. Bom, estou querendo morar em Portugal. Acho que muitos brasileiros também têm que pensar em morar fora. Tem como continuar pagando a previdência? Soube por amigos que existe algum tratado em que eu possa usar os benefícios do INSS por lá. É verdade isso, Luciana? Sim, é verdade. Existe um acordo internacional entre Brasil e Portugal para fins previdenciários, né? O Brasil tem acordos internacionais com alguns países, Portugal é um deles. Então, o que pode ser feito? A primeira parte da pergunta questiona se ele pode continuar contribuindo. Sim, pode continuar contribuindo para a previdência no Brasil, se ele quiser, né? Na qualidade de contribuinte facultativo. Então, como facultativo, ele pode continuar contribuindo ao INSS no Brasil, ou também, porque quando tem acordo internacional, o que isso significa? Que ele pode utilizar o tempo de contribuição em um país, pode utilizar para se aposentar no outro. Então, o que ele vai poder fazer? Ou pode, tem pessoas que têm tempo de contribuição suficiente para pedir aposentadoria nos dois países, sem somar o tempo de nenhum país no outro. Então, por exemplo, se ele tiver 15 anos de contribuição no Brasil e a idade superior a 65 anos, pode se aposentar por idade aqui. E aí, se a pessoa também tem os 15 anos lá em Portugal e também tiver a idade mínima exigida por Portugal, se aposenta lá também. Aí teria as duas aposentadorias. Bom, recebem euros e recebem reais, né? Exatamente. Então, tem essa possibilidade de fazer isso. Ou outra possibilidade, se ele não tem o tempo para se aposentar nos dois países, mas quer somar o tempo trabalhado em um e em outro para a obtenção de uma aposentadoria, seja lá em Portugal ou seja no Brasil, isso também vai poder ser feito em função do acordo internacional. Bom, então vamos para a nossa última pergunta do bloco, que é de um telespectador anônimo. Desde o nascimento eu tenho problemas pulmonares. Eles não impediram que eu trabalhasse. Agora, com a idade, os problemas estão piores. Posso pedir aposentadoria por invalidez? Essa é a questão referente à doença pré-existente. Como funciona? Para que o segurado possa solicitar um benefício por incapacidade perante o INSS, a incapacidade para o trabalho não pode ser pré-existente à sua filiação ao INSS. Porém, no caso dele, ele demonstra que houve uma piora na situação de saúde. Então, o que acontece? A pessoa já tem aquela doença, mas ainda pode trabalhar. Então, ele possuía uma doença pulmonar, começou a trabalhar e depois disso ele teve uma piora na sua condição de saúde. Então, sim, ele pode solicitar um benefício ao INSS se ele comprovar que, em função dessa piora, ele acabou se tornando incapacitado para o trabalho. E se ele também já tiver cumprido a carência de 12 meses de contribuição. Muito bem, muito bem. Bom, pessoal, ótimos esclarecimentos até o momento com a doutora Luciana, mas vamos ter que fazer um intervalo. É bem rapidinho. Já, já voltamos. Bom, eu falei que era bem rapidinho e já estamos de volta. Lembrando, você que nos assiste, se você tem dúvidas sobre diversas áreas do direito, o programa é de utilidade pública. Mande a sua pergunta para cá. Dúvidas sobre direito de trabalho, direito de família, previdenciário, imobiliário, questões ligadas a empreendedorismo, dúvidas sobre imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br ou pelo nosso WhatsApp, dvd 051-985-946-773. Estamos aqui hoje com a doutora Luciana, tirando dúvidas sobre direito previdenciário. E então já vamos para a nossa primeira pergunta, que é da telespectadora Luísa. Ela falou o seguinte, meu companheiro de 10 anos faleceu e eu gostaria de saber se eu terei direito à pensão por morte. A gente tinha uma união estável, mas ele nunca chegou a se separar legalmente da esposa. E nesse caso, doutora? Sim, sim, ela vai ter direito à pensão por morte devido à união estável. Porém, então, como ele teve um casamento anterior, tem que ser comprovado que ele já estava separado de fato ou judicialmente da ex-esposa, pelo que ela relatou seria uma separação de fato. E também comprovar a união estável por esse período de 10 anos. Então, o INSS exige, pelo menos ali, dois documentos que comprovem que eles mantinham essa união estável. Por exemplo, se um era dependente do outro na declaração de imposto de renda ou comprovantes de residência em comum. Então, se tiver um comprovante de residência no nome dela e no nome dele, comprovando que eles residiam no mesmo endereço. Ou se um fez um seguro em favor do outro. Ou se quando um dos dois ficou hospitalizado, o outro assinou como responsável. Ou se eles tiveram filhos em comum, a certidão de nascimento dos filhos. Existem vários documentos que podem ser utilizados para comprovar essa união estável, além de testemunhas. Na justiça não é tão rígido esse parâmetro de dois documentos, mas no INSS sim, eles exigem no mínimo dois. E também, além disso, as testemunhas para comprovar a união estável. Claro que tem alternativas, tem formas, tem documentos, mas isso geralmente demora um pouco. Se a pessoa fizesse em vida, seria muito mais fácil. Sim, se tivesse feito ou já regularizado o divórcio com a esposa anterior e se casado, ou também poderia ter feito uma escritura pública de união estável, isso ajuda muito na prova. Essa comprovação da separação de fato da primeira companheira, da esposa, né? Isso é apenas por questões testemunhais daí para comprovar ou teria outra forma de comprovar isso? É, mas possivelmente sim, por meio de testemunhas, mas também, por exemplo, os comprovantes de residência em comum, também eles demonstram que ele não residia mais com as esposas e sim com a atual companheira. Muito bem, muito bem. Bom, é que assim, geralmente essa questão é um tabu para muitas pessoas falar sobre morte. Ah, se acontecer alguma coisa comigo, como é que vai ser? Como é que vai ganhar pensão, não vai ganhar pensão? A gente acaba meio que procrastinando isso, daí acontece, daí fica, a pessoa pode ficar desamparada, daqui a pouco ela nem trabalhava, né? E fica sem amparo. Perfeita a tua colocação. São coisas que a gente nunca espera, mas que a morte vai acontecer para todo mundo. Então, é necessário a pessoa sim se preocupar com isso, se preocupar com a sua família, né? A gente vê quantos processos poderiam ter sido poupados se as pessoas tivessem deixado a documentação toda correta em vida, né? Muitas vezes é necessário buscar a justiça para resolver esse tipo de situação, porque realmente antes não houve essa preocupação em regularizar tudo. E até vou aproveitar essa pergunta, não foi a pergunta dela, mas vou aproveitar para falar também, sabe que é possível ainda, em alguns casos, haver uma divisão na pensão por morte entre a atual companheira e a ex-mulher, pode acontecer no caso, se a ex-esposa recebia pensão alimentícia. Então, caso a ex-esposa recebesse pensão alimentícia, daí sim, o INSS vai dividir a pensão por morte entre as duas. Tá bem, bem colocado. Bom, temos a pergunta aqui do Aramis. Fui olhar o meu KINIS e não encontrei a contribuição dos últimos dois anos. Como posso resolver esse problema, doutora Luciana? E também já lembro, pessoal, o que é o KINIS, né? Muita gente tem dúvida aí, como é que é acesso ao KINIS? O KINIS é uma sigla para Cadastro Nacional de Informações Sociais, é o extrato previdenciário de contribuições do segurado. Então, está disponível no site, meu INSS, ou no aplicativo, ali o segurado consegue ver todas as suas contribuições que estão cadastradas no INSS. No caso dele, ele refere que nos últimos dois anos não constam ali as contribuições. Então, a pergunta não especifica se ele é trabalhador com carteira assinada ou não, mas se for o caso dele, o que eu recomendo? Que ele guarde esses contra-cheques para poder, no momento de requerer um benefício do INSS, poder comprovar o valor do seu salário, para não ser prejudicado depois no cálculo do seu benefício. Agora, se ele não for um trabalhador com carteira assinada, se ele for autônomo, por exemplo, então tem que ver se ele efetuou essas contribuições ou não. Se ele fez o pagamento do carnê e não consta no KINIS, ele vai ter que verificar no INSS por que não consta, se houve algum erro, por exemplo, na digitação de algum número e solicitar o acerto dessas remunerações no INSS. Então, ele pode solicitar esse acerto e juntar os comprovantes de pagamento. Agora, se ele não fez o pagamento, aí é uma situação já um pouco diferente. O contribuinte obrigatório, aquele que trabalha, ele vai poder emitir as guias referentes aos últimos cinco anos no próprio site e efetuar o pagamento com juros e multas. Pode fazer esse pagamento. Mas se for contribuinte facultativo, aí só dos últimos seis meses. Então, depende muito do caso dele, mas, resumindo, seriam essas as opções. Lá na foto, a gente teve um problema de um cliente que ele pagou, não apareceu e era um problema de digitação. E o código errado que ele fez era o código de outro contribuinte. Ele acabou contribuindo para outra pessoa. Então, a gente conseguiu resolver, via administrativamente, levando os comprovantes e tudo mais, e comprovando que era uma alteração de um número apenas. Sim, por isso é importante guardar os comprovantes, né? Os comprovantes. Bom, temos aqui a pergunta de uma telespectadora anônima. Recebi a minha aposentadoria pela primeira vez, inclusive com o valor indicado como atrasados, pois tinha entrado com o pedido em 2020. Acho que não está certo esse valor. Uns amigos dizem que eu posso sacar esses valores e depois entrar com o pedido de revisão de valores, que não tem problema. É isso que eu devo fazer ou existe outro caminho, doutora Luciana? Existem dois caminhos. Primeiro, sim, existe a possibilidade de revisão se houver algum erro de cálculo por parte do INSS no momento da concessão do benefício. Então, esse erro de cálculo pode ser com relação ao tempo de contribuição ou também com relação ao valor das contribuições. Então, por exemplo, se as contribuições não constavam no CNIS, referentes a algum período de trabalho, o INSS acaba colocando como salário mínimo. Isso pode ser retificado. Ou se ela teve algum período, vamos supor, com carteira assinada, que não foi considerado no momento do cálculo do benefício, e isso também pode ser incluído depois por meio de revisão de benefício. Porém, ela tem que atentar que o prazo para revisão de benefício é de 10 anos a partir do primeiro pagamento. Então, isso é uma situação. Sim, pode revisar dentro do prazo de 10 anos. A outra situação seria, se o cálculo do benefício realmente estiver correto, ela pode verificar se talvez ali adiante, daqui a um tempo, ela não teria direito a um benefício mais vantajoso, por outra regra de cálculo. Sabe que com a reforma da Previdência de 2019, foram instituídas várias regras de transição com cálculos diferentes para a aposentadoria. E dependendo da situação de cada segurado, uma regra pode ser mais vantajosa do que outra. Por isso é importante também um planejamento previdenciário, antes de solicitar a aposentadoria. Como ela já solicitou e já teve deferido, se ela quiser fazer essa análise agora, aí eu recomendaria que ela não sacasse, procure um advogado da confiança dela para fazer esse cálculo, para ver se ela não teria direito a um outro benefício mais vantajoso daqui a algum tempo. Porque se for o caso, se ela quiser desistir da aposentadoria, que foi concedida, como ela ainda não sacou, ela ainda pode. Ela pode desistir. Por enquanto, depois que saca, não. Mas enquanto não sacou, ela ainda pode desistir da aposentadoria. Mas ela não pode nem ter sacado a aposentadoria, e nem também o Fundo de Garantia, ou PIS, ou PASEP. Não pode ter feito saque de nenhum desses benefícios. Temos aqui a pergunta do Altair. Meu filho tem deficiência auditiva e trabalha há 15 anos, com carteira assinada. Quando posso pedir a aposentadoria? Ele tem 40 anos de idade. Existe a aposentadoria da pessoa com deficiência. Existe a aposentadoria por idade e por tempo de contribuição. A carência para esses benefícios é de 15 anos, ou seja, os 15 anos têm que ser trabalhados com a pessoa mantendo aquela deficiência. A idade mínima, no caso da aposentadoria por idade, da pessoa com deficiência, seria de 60 anos para os homens, ou 55 para as mulheres, então ainda faltaria bastante tempo para ele. A outra possibilidade, que seria por tempo de contribuição, vai depender do grau de deficiência, que pode ser leve, média ou grave. Então, o tempo de contribuição é variável entre 25 e 33 anos, no caso dos homens, e vai variar conforme o grau de deficiência que ele é aferido por perícia no INSS. Bom, temos aqui a última perguntinha, que é a do seu Luiz. Tenho 65 anos e pedi a minha aposentadoria por idade. Foi aceita, mas o valor veio menor do que os meus cálculos. O que pode ter acontecido? O que eu faço para ver isso? Bom, ele pode procurar um profissional para refazer esses cálculos e ver qual o motivo da divergência, porque pode ter sido um erro de cálculo por parte dele, na previsão que ele fez, ou por parte do INSS. Que é um cálculo bem complexo, sim. É um cálculo complexo, sim. E se houver algum erro de cálculo por parte do INSS, é possível, sim, pedir a revisão nesse prazo de 10 anos. Bom, tivemos aqui ótimos esclarecimentos com a doutora Luciana, especialista no tema. meu, muito obrigado pela sua participação. Um agradecimento especial pela nossa qualificada audiência e desejar um ótimo final de semana. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.